E aí galera, beleza? Hoje é o dia de fazer compra do mês, eu vou estar mostrando tudo pra vocês, então bora lá! Já comecei, gente, com a primeira parte, ó. Primeiro, já que eu entrei, ó, sei o Rafael, ele não tem aula, então veio comigo. Ó, gente, vamos lá, peixão, olha que tá sendo carregado, gente, estamos comprando umas coisinhas aqui, né, comprando o mês, agora eu vou pegar o quale, vou no mar. Olha, gente, como é que tá ficando carregado, adorante, agora vamos ver pro maridão. Aqui, ó. Olha o que que ele comprou, gente. Olha como é que ficou. Ó, que legal, né? Olha só isso, gente, lotado. Não dá pra ir bem pro seu Rafael, que ele vai botando tudo no carrinho. Mas é isso aí. E é assim que ficou, galera, ó. As comprinhas. Olha, galera, quanta coisa que a gente comprou. E o Rafinha, né? Aqui tá a parte, né, de limpeza e higiene. Fecho barba, pasta de dente, absorvente. Aí tem, ó, detergente, são quatro detergentes. Aí esse daqui, ó, pra limpar fogão. Tem também desodorante, creme escala, quatro sabonetes, esponja. Papel higiênico e desinfetante. Aí pra cá tem as carnes, né? Temos calabresa e calabresa fininha. Aí duas manejinhas de salsicha. É uma manejinha de ovo. Mais aí de calabresa. Temos linguiça de frango. Carne de hambúrguer. Aí aqui, ó, gente, tem pernil. É dois quilos de frango. Tem o lombo. Carne moída. Peixe. Aí, ó, cookies. Dois quilos de batata frita. Aí leite rolaçado, creme de leite, um monte. Aí uma vitamina e um de chocolate todinho, né? Ó, maisena. Bolo, né? Chocolate. Aí tem cebola, batata, pimentão, alho, sucos, batata palha, miojos, molho de tomate. Dois, é, manteiga, biscoitinho assim, wave, biscoitinho doce. Muitos biscoitinhos salgados. Tem de cebola, tem de, tipo, é, doritos. Tem de churrasco. Cereal, gente, de chocolate. E tem dois que é, tradicionais, sabe? Aí temos beans, Oreo, Kit Kat. E pra cá temos o quê? Macarrão, bastante. Pão de queijo, pastel. Milho, ketchup, pastel. Ó, leite rejeitado. Três bandezas de lanone. Dois quilos de feijão. Farofa. Tem açúcar. Cinco quilos de arroz. Dois refrigerantes. Uma água que eu comprei. E pra cá temos o quê? Pães. Bala. Óleo, dois litros. E uma caixa de leite. E mais três unidades. Foi isso tudo. Ó, queijo ralado que eu acho que eu esqueci de falar, gente. É tanta coisa que às vezes acabo esquecendo. É muito atrapalho. Não sei se eu falei, mas acho que eu falei. Ah, os cookies, gente, ó. Não sei se eu falei, mas foram vários cookies. É isso tudo. Olha esse molho, gente, que eu fiz. De cachorro quente. Né? Que eu vou colocar no pãozinho, ó. Aí com o preto atrapalho. E também queijo ralado. Refrigerante pro maridão. E olha esses cachorro quente, gente. Tem de tudo, né? O molho tá bem gostoso. Com pimentão, cebola, alho, molho de tomate. Tudo, né? E a salsicha. E preta atrapalha com queijo ralado. Bom, galera. Outro dia eu vou terminar de me arrumar. Pra gente desfilar no centro rapidinho. Tá bom? Vou levar vocês comigo. E hoje também vai ser dia de pizza. Então eu vou levar tudo pra vocês. Essa é a noite da pizza. Olha quem veio tomar açaí na casquinha. Olha quem veio tomar um açaí na casquinha. Eu e o Rafinha. E hoje a noite vai ter o quê, filho? Muito gostoso, né, filho? E hoje vai ter piso. É. Olha que lindo. Finalizando o sorvete dele. Casquinha. O que ele ganhou? Açaí com creme. Veio. Olha que lindo, gente. Ele é uma criança que ganha tudo. Mas tudo, 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 tudo. Chegamos em casa. Nossa oficial noite da pizza. Olha quanta pizza, galera. Temos de calabresa. Olha. Temos também de mussarela. Dois refrigerantes. Uma de coca, né? E a do guaraná. De brigadeiro. E frango catupiry. Quatro pizzas pra nós três. Ó, pizzazona, gente. Vamos até que é frango com calabresa. Gostoso, Rafa? Olha, gente, provamos essa aqui de brigadeiro. Uma delícia. Que é bem cremosa, sabe? Muito gostosa, né? Provamos de mussarela também. Muito boa. Calabresa. A que mais foi? Foi a de frango. Meu esposo amou. E eu também. Todos nós. Foi a nossa preferida. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa compra do mês. E também da nossa noite da pizza, né? Super estilosa, né? Cheia de pizza. E gostosa de quatro pizzas, gente. Maravilhosa. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Caso você é novo, ative o sininho. Não se esqueça de não ir no canal no Instagram. E um beijo. Se eu acho que vai ser um vídeo. Tchau, tchau. Tchau.